E aí, gurias e gurias, vamos hoje aprender a fazer o congelamento de pinhão? Isso mesmo, e você pode comer um pinhão fresquinho o ano inteiro. Primeiramente, vamos lavar o nosso pinhão e levar a uma panela de pressão. Para cada parte de pinhão, duas partes de água. Não colocamos sal, nós vamos fazer um pré-cozimento e depois eu mostro a vocês como a gente prepara o pinhão depois de congelado. Quando a panela pegou pressão, esperamos 20 minutos, desligamos. Depois que a pressão sair, abrimos a nossa panela e vamos escorrer bem todo o nosso pinhão e deixar esfriar. Você pode, inclusive, colocar sobre um pano. Pano ou papel toalha, papel absorvente. Chegou até aqui e ainda não é inscrito? Aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações. Deixe um joinha, comente de que cidade você está assistindo esse vídeo e se tem pinhão aí na sua cidade. O nosso pinhão já está sequinho e frio. Levamos em saquinhos bem fechados ao nosso congelador ou freezer e podemos manter ele até a próxima safra do próximo ano. Aqui em casa a gente come pinhão o ano inteiro. Quando bate aquela vontade, tem um pinhão fresquinho. Depois de congelado, como nós vamos preparar esse pinhão? Retiramos do nosso congelador, do nosso freezer e ainda congelado, nós vamos preparar ele. Aquecemos uma água na panela de pressão, colocamos uma colher de sopa de sal para cada um quilo de pinhão e vamos jogar o nosso pinhão congelado dentro da panela de pressão. Levamos ao fogo. Assim que atingir pressão a nossa panela, esperamos 10 minutos. E depois desligamos a panela, esperamos a pressão sair para abrir a nossa panela. E aqui eu tenho um pinhão fresquinho, fácil de descascar, muito saboroso. Você pode descascar cortando ao meio, desta forma, ou mesmo você pode retirar o pinhão inteiro, soltando a casca de um lado e depois com a mão a gente retira o nosso pinhão de dentro dessa casca. Congele pinhão aí na sua casa. Espero que tenham gostado. Bye!